Saudações dele e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou o Caio Nobre e estou de volta aqui com ele meus amigos E aí manos, hoje Alanios com a faca nos dentes aqui É isso aí meus amigos, eu estou aqui com o meu querido Alanios com a faca nos dentes Pois temos que comentar um pouco mais sobre Rambo, tivemos o trailer de gameplay do personagem revelado um pouco mais cedo E agora nós temos detalhes a mais desse personagem aí que foram liberados numa entrevista que foi dada ali pela Netherrealm para o site Playstation Blog A gente vai comentar alguns trechos aqui na íntegra pra vocês que são bem interessantes E também cara, vamos falar sobre alguns aspectos do Rambo ali que nós podemos perceber no gameplay Principalmente em termos de skins e gears que o personagem vai ter entendeu A gente meio que já deve ter desvendado aí todas as três que ele vai poder modificar Antes de continuar você já sabe muito bem o procedimento aí rapaz Arranquem a traqueia do inimigo aí e acertem aquele likezinho gostoso aí embaixo Se inscrevam no canal e ativem o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos meus amigos É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem aí vocês não recebem os nossos vídeos Aí o Alanis estava travado Acesse o nosso site que é o meioalô.net, a nossa plataforma roxa de lives E principalmente os nossos grupos aí do Telegram e do Discord que está tudo aqui embaixo nos comentários fixados Então vamos lá, meu querido Alanis, vamos comentar primeiro aqui mano Sobre esse texto do Playstation Blog O Alanis está rindo porque a gente está em live nesse momento Não, mas eu estou rindo porque esse vai ser o like mais violento da história Vai, vai Tem que arrancar a traqueia da pessoa e tacar no like Entendeu? Esse vai ser o like mais foda que vocês vão dar nesse canal aqui até hoje Mas então vamos lá, meu querido Alanis Eu já estou aqui com o site do Playstation Blog aberto Inclusive vou deixar o link na descrição aqui para a galera ver depois Ou no comentário fixado também Para vocês acessarem e conferirem lá na íntegra A gente vai ler alguns trechos aqui Onde a Netherrealm fala com o Playstation Sobre como foi essa parceria deles com o Sylvester Stallone Para poder trazer o Rambo para o game Começando com o primeiro trecho daqui Aí depois o Alanis vai fazer nos comentários Eles dizem aqui o seguinte Inspirado nos três primeiros filmes da série Rambo Olha aí, os três primeiros que eles comentam aqui Rambo programado para matar Rambo 2 a missão e Rambo 3 Os nossos designers de gameplay buscaram destilar a essência do seu estilo de combate É por isso que o nosso Rambo, assim como nos filmes Usa a furtividade mais do que as armas Ele usa o ambiente em si como uma arma Com uma variedade de armadilhas com elementos como arames, troncos e minas escondidas Rambo também é famoso por sua habilidade com uma faca e arco composto Tudo é parte de seus golpes de maneiras distintas Isso a gente pode ver muito bem no gameplay, né Alanis? É bem interessante porque nesses três filmes aqui É onde a gente vê um Rambo mais furtivo mesmo, né? Se eles tivessem baseado no Rambo 4 e 5 Ia ser um negócio completamente diferente Principalmente no 5 Ia ser praticamente um Jason que a gente ia ter para jogar ali Eu acho interessante essa referência E isso daqui já indica que o Rambo vai ser um personagem de setup Ele não vai ser um personagem que é focado no combo Embora a gente tenha visto alguns combos legais Mas ele vai ser um personagem muito de setup Tipo, você derrubar o cara, ir lá e preparar alguma coisa E sempre controlando a posição do inimigo na tela Os movimentos do inimigo Se preparando aí para as próximas reações dele Impedindo ele de agir Isso é um negócio bem interessante É, então E a gente pode ver isso muito bem no gameplay Porque, assim, a gente pode ver que ele é um pouco mais lento do que o Ram, por exemplo Que eles mostraram anteriormente desse Combat Pack 2 Só que ele tem muitos artifícios Como eu comentei lá na live mais cedo, né? Do 3D de Revelação Que devem compensar essa falta de velocidade que ele tem Os iniciadores de combos Como até o Michael comentou mais cedo na live aí Eles são rápidos até E o resto da string que parece ser um pouco lenta Mas ele tem movimentos também que são um pouco lentinhos E as armadilhas, as paradas que ele vai usar, né? Acho que vai compensar muito bem, cara Olha o meu Bixby aqui também me atrapalhando na live Olha que beleza E um outro trecho que eles comentam aqui dessa entrevista, Alain Ele diz o seguinte, ó Assim como em todos os nossos lutadores convidados Os nossos artistas visuais trabalharam muito para recriar o visual clássico do Rambo Estudaram cuidadosamente os primeiros filmes, quadro a quadro Para catalogar os detalhes de seus trajes e armas Como parte deste trabalho A nossa equipe de personagens reproduziu fielmente dois visuais icônicos de programado para matar O visual de andarilho do início do filme E seu visual de guerrilha do clímax do filme E o resultado final é incrível Rambo parece ter saído direto dos filmes e entrado em Mortal Kombat 11 Aí eles concluem aqui, Alain Saber que Sylvester Stallone retornaria para dar voz ao personagem Fez tudo ficar mais importante ainda com o diálogo Todo o trabalho no script valeu a pena quando terminamos as gravações E Stallone... Saquem só essa aqui Mergulhou com tudo na performance Trazendo as palavras à vida exatamente como esperávamos Aí aqui que é a cerejinha do bolo, ó Para mim, poder trabalhar com um ator lendário em um de seus papéis mais icônicos foi uma experiência emocionante A minha memória favorita da sessão de gravação foi o som de riso do Stallone Conforme ele lia o diálogo, ele notou várias referências que incluímos Olha só! Não só dos filmes do Rambo, como também do resto de suas obras Quando você jogar, ouça cuidadosamente para anotar referências a Mercenários, Risco Total, O Demolidor, Expendables e muito mais Mano... Expendables é o Mercenário É os mercenários, exatamente, cara É que os caras que traduziram, eles colocaram os nomes do filme em inglês depois É... E eles colocam aqui também, além dos mercenários Colocaram aqui, Cliffhanger, Demolition Man e muito mais, cara Aí eles complementam aqui, terminam na verdade Foi muito legal ver que ele estava entretido Com sorte, os fãs de Rambo vão se divertir tanto quanto o Stallone em pessoa Olha o monte de referências que teremos em diálogos do Rambo dos filmes dele, das obras dele, cara Vai ser foda demais Será que ele vai falar das conchinhas? É mesmo, né, cara? Ele podia falar das conchas, cara Pô, seria uma excelente referência, na minha opinião Ô, vou falar pra você que os mercenários eu não assisti nenhum Nossa, mano, é bom Assim, é galhofa o filme pra caralho, sabe? Sim, sim É a ação o tempo inteiro, aquele negócio e tal Mas é muito bom, velho, é muito bom É a reunião de todos os procultores do cinema, praticamente, cara Eu tô ligado Tipo, o terceiro eu vi que eles pegaram absolutamente todo mundo que tinha, né? Não, no 2 tem o Van Damme como vilão É muito bom, cara É muito bom mesmo, assim O que eu acho legal Eles comentam aqui, né, no caso Os detalhes, né, da skin a gente viu no trailer, né? Realmente, aquela skin que ele fica só com aquele pano jogado por cima, né? Que ele tá escondido no meio do mato e tal, aquela primeira roupinha que ele tá bem de boa A gente viu essas duas roupas ali no dia do segundo filme, né? A gente viu três skins muito legais ali Dá pra perceber que os caras trabalharam muito O salão, ele voltou pra dar voz ao personagem Então, todo o resto foi feito na mão, cara Então, você ir lá, ver o filme quadro a quadro e tal Pra ir modelando o rosto do personagem Coloca a roupa Olha o trampo que eles tiveram E o resultado ficou muito bom Por exemplo, do Terminator, né? A gente tem uma diferença de um pro outro ali Mas, mesmo assim, cara O que eles fizeram no trabalho final do Rambo Ficou muito legal Exatamente, cara E a gente, ainda antes de terminar, meus amigos Nós vamos trocar a nossa perspectiva de tela aqui rapidinho Porque nós temos um vídeo pra poder mostrar pra vocês aqui Deixa eu trocar aqui rapidamente Ok, já estamos aqui, ó Eles lançaram depois, cara Um videozinho mostrando as skins do Rambo aqui E nesse videozinho aqui, Alainius Eu vou até mandar trocar ele aqui Ele é bem curtinho, nove segundinhos e tal A gente pode ver aqui a primeira skin dele Classicona Olha aí, ó A gente vê a primeira skin com uma mudança de cor Olha só que bacana Entendeu? A blusinha dele aqui e tal Beleza A gente sabe, né? Que muda a skin como um todo Passando um pouco mais pra frente aqui, ó Nós temos aquela skin que eles comentaram lá, né? Dele meio que camuflado, digamos assim Com esse paninho marrom aqui em cima do corpo E aqui a gente tem uma outra skin também dele Com aquela jaquetona verde Que a gente também vê no trailer E tem a bandeira da América aqui no peito, ó Tá vendo? No peito dele aqui aparecendo Que é a versão mais andarilho que eles comentam, né? Só que aqui nós temos também um detalhe bastante interessante Na live de mais cedo Que a gente fez aí mostrando gameplay Reagindo ao gameplay e tudo mais Nós estávamos nos perguntando com relação às guias do personagem O que vai ser modificado ali nele, né? Voltando aqui no início A gente pode ver aqui, ó A faquinha clássica dele Com aquelas serras ali na lâmina e tudo mais A aljava e o arco e flecha dele aqui Em um estilo, né? E a faixinha preta Reparem que nas outras skins Já podemos ver uma modificação Principalmente aqui nesse frame, né? Na aljava do arco dele O próprio arco também está um pouco diferente Aqui, ó Esse arco aqui dele nessa skin está desse jeito Tá vendo esses detalhes aqui na base que ele segura? Se a gente for vir aqui nessa skin agora, ó lá Já está diferente o arco aqui, ó E também a faixinha, Alanis Olha aí a faixinha com a bandeira da América aqui, ó Da primeira para a segunda skin Embora mude a cor Já dá para ver algumas diferenças legais, né? Principalmente porque muda a cor do arco também Esse daí realmente ficou essa parada, né? Com a bandeira da América e tal Então a gente começa meio que a identificar as mudanças Por enquanto, vou ficar com o básico Agora essa daí eu achei da hora Esse negócio nas costas dele Porque eu esqueci o nome É um nome difícil, porque se você sabe falar Aljava? Isso Nice Faquinha ali, né? Mudou o modelo A faquinha aqui, ela realmente mudou, sabe? Porque a primeira faca que ele mostra Tem aquelas serrinhas aqui, assim, ó Na lâmina Sim, exatamente E a base onde ele guarda a faca aqui, ó Mudou também A base da primeira skin, ela é toda preta Essa daqui está com essa parada da América aqui, quer ver? Deixa eu voltar até na primeira aqui, ó A faca, ela está diferente A lâmina aqui na base dela, no meio, é preta E aonde ele guarda aqui, ó Também é tudo preto Não tem nada da América Que é aquela estrelinha que está sendo mostrada Exatamente, exatamente Não, não, então Eu percebi que a aparência muda Eu só queria saber a qualidade Se continua sendo aquela faca com a bússola atrás E tal, não sei o quê Mas o que eu sei é que não é uma AK-47 Não é a faca perfeita para o combate Mas você pode ter certeza que essa faquinha aqui A finalidade dela continua igual Ah, que delícia Principalmente pra quem assistiu Humble Last Blood A última cena do filme O negócio é cabuloso Bom, meus amigos Mas então é isso Espero que vocês tenham curtido esse videozinho aqui Mostrando essas curiosidades aqui Sobre o Stallone participando de um jogo da Netherrealm Que eles trouxeram as informações do Playstation Blog E também nós aqui desvendando as guias do personagem Que provavelmente devem aparecer em um vídeo amanhã Que a gente vai trazer aqui no canal E só lembrando a Lannius Pra essa galera maravilhosa Inclusive quem está aqui agora em live Assistindo essa gravação ao vivo, entendeu? Nesta sexta-feira nós iremos lançar a nossa entrevista aí Com o Luis Fire Mota Que é ninguém mais, ninguém menos Do que o dublador O cara que deu a voz aqui no Brasil Ao Stallone Eu falei Stallone Porque não foi apenas o Rambo, entendeu? Porque ele dubla rock Ele dubla Rambo Dubla Mercenários Dubla um monte de coisa E a voz do cara é foda E ele tem uma mensagem muito bacana Além dos trabalhos Que ele comenta com a gente Ele tem uma mensagem muito bacana Que ele passou não só pra nós Mas pra todos vocês Que irão assistir o vídeo, né Lannius? Sem dúvida É uma mensagem muito boa mesmo E vocês vão gostar Vocês vão gostar Então é isso galera A gente vai ficando por aqui E não se esqueça do likezinho aqui embaixo Se inscrever no canal E ativar o sininho Pra não perder a notificação Dos próximos vídeos, meus amigos Vamos ficando por aqui Um beijo, ó Gostou? Seu doze molhado Poupinho esquerdo e direita De cada um de vocês Até mais É o voz E ativar o sininho 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma